Aqui o Smisnov não estava bem preparado para a variante que você jogou. Não, estava bem preparado, só que eu estava... Estava ainda melhor. Sim, porque eu estava de pretas, eu estava bem no torneio, eu não queria perder de jeito nenhum, eu tinha chance de ser campeão do torneio, ou pelo menos chegar até terceiro lugar, então eu jogava muito bem, certo? Eu vi que essa foi uma das primeiras partidas que jogaram dessa forma, né? E aí o branco foi parando de jogar até essa variante. Inclusive, nessa mesma posição, que o Smisnov jogou o cavalo C3, eu vi que teve uma partida do Kasparov depois, mas o Kasparov de pretas, ele jogou a mesma variante. Sim, ele tomou aqui. Exatamente. Tomou e jogou aqui e ficou com igualdade.